Já está de noite e estamos adentrando ainda mais na escuridão, avançando aqui com esta manada gigantesca, uma manada mista de herbívoros. Estamos seguindo aqui observando atentamente para não ser atacado por nenhuma criatura. Estamos chegando aqui rumo ao nosso objetivo, eu acho que é logo aqui na frente, não sei, provavelmente teremos alguns ninhos. Com licença aí cara, passou na minha frente, o que é isso? Enfim, vamos seguindo reto aqui então, observando ao redor ainda, está bem escuro, estamos bem no meio da noite, então tem bastante escuridão ainda pela frente. Tomara que a gente não seja atacado por dilophosaurus e outras criaturas, eu acho que está tranquilo por enquanto. Nós vamos indo, avançando e torcendo para não dar de cara com nenhum predador. A manada ainda está furiosa aqui, avançando, agora que já é de manhã, estamos indo, olha os camaras passando aqui do nosso lado. O outro camaras está ali atrás, e aí, vamos dar amizade aqui. Caraca velho, chegou um xantunga aqui, maior que eu velho, olha o tamanho do xant, não me atropele por favor. Ok, vamos seguindo aqui, já estamos chegando no nosso objetivo, ainda bem. Então, assim que a gente chegar, provavelmente teremos alguns ninhos, talvez. Lá atrás tem um grupão de, olha o grupo de trike que tem lá. Eita, vou esperar eles até, com licença aí xant, valeu. Vou mandar amizade aqui, olha, não deu gritinho, eita, eita. Oh, oh, cuidado para não atropelar aí, por favor. Tá, vamos avançando, que aqui na frente eu acho. Olha o tamanho dessa colina aqui que eu vou ter que subir, minhas perninhas gordinhas não sei se aguentam. Mas estou indo aqui, estou com os xantungossauros, não estou com a minha família de trike que está ali atrás, mas estão vindo, beleza. Vamos avançando, subindo aqui, exercitando as pernitas. Ali tem um trikezão, beleza. Assim significa que eu não estou muito afastado da minha galera, que depois a gente vai ter que se reunir. O disso está bem bonito agora. Olha de altura, eu tenho medo de altura um pouco. E eu acho que o nosso objetivo é ali na frente, é a montanha dos trikes mesmo, a nossa montanha. Estou tomando água, vamos descer correndo porque eu estou precisando. Eita, cuidado aí ô camara. Quase me atropelou, o camara que me atropelou. O que é isso? O camara veio para cima de mim, loucaço. Aí, ok. Vamos correndo aqui para tentar conseguir uma comidinha e também tomar água. Claro que também aqui é um local bem perigoso, pode ter carnívoros e outros... Espera aí que eu acho que eu vi um sucumimo. O que é aquilo ali na água? Ah, é o Maia. Caraca, quase que eu tomei um susto aqui do coração, mas era só o Maia mesmo. Aí, chegamos aqui, tomar uma aguinha agora. Isso aí ó, tomando água e aí a gente fica por aqui mesmo, descansando e se abastecendo, comendo. Ó, todo mundo tomando água aqui do nosso ladinho, ó que bonito. E o outro aproveitando. Isso aí camara, aproveita aí na água. Grande piscina. Caraca, acabei de encontrar aqui um carnotauro todo machucado. E também tem uma carcaça do que parece um dilofossauro. Vamos dar amizade aqui. Olha ali, o camara tentando intimidar o coitado do carnotauro. Enfim, vamos correndo porque a gente tá precisando agora urgentemente se alimentar. Lá em cima tem comida. Tomara que ninguém chegue correndo e coma. Os camara tão vindo aqui a toda velocidade. Os camara querem comer, velho. Eles querem me atropelar ou querem comer. Eu espero que seja comer. Ó, tão vindo. Olha isso. Eles querem comer minha comida, é minha. Eles tão vindo correndo a toda velocidade. É, querem comer mesmo. Não, deixa pra mim. Vou ir naquela ali, ó. Vamos deixar isso aqui pros camaras e os strikes. É, esperta, né? Tem que ser inteligente, galera. Estrategista. Ah, tem mais uma ali, ó. Não preciso me preocupar tanto. Aí, cheguei. E agora vamos comer. Ó, os camaras foram lá pra baixo. Ah, ali tem um, ó. E o outro tá pra lá. Ah, muito bom. Pelo menos eles tiveram, né, a decência de comer em outras plantinhas. Aí, como é que é? Tranquilo. Olhando em volta, né? Pra gente não ser atacado por... Ai, véi. Que susto, gale. Vai trollar outro, cara. Que isso? E agora chegou todos os fomeados. Tudo guloso. Hã. Eu acho que eu fui adotado por esses camaras aqui. Porque eles acabaram, tipo, chegando em mim e mandando amizade. E os strikes não tão nem aí. Só querem comer. Tão migrando lá pra cima. Eu acho que a manada agora completamente se espalhou. Estão por toda parte. Aqui, ó. Falei? Ele mandou um grunhido pra mim. Tô descendo. Vamos seguir eles? Vamos lá. Vamos seguir esses camaras aqui. Fui adotado por eles agora. Adotado por Saurópodes. É que eu sou meio parecido com eles, né? Pode ter se confundido com os filhotes. Olha, tá gritando. Ah, olha. Olha. Tá querendo que eu me alimente? Ah, não, galera. Sério. Ah, pessoal. Olha isso. Eu não preciso comer. Fica tranquilo. Chegou o strike aqui, ó. Oitão. O cara veio comer. Viu, ó. Os camaras deixam. Minha nossa. O que que foi isso? O camara caiu, velho. Não. O camara caiu. Não. Perdemos o camara. Nossa, coitado. Coitado. Os caras me adotaram agora e um já faleceu, velho. Só porque eu ia elogiar agora os camaras que deixaram comer e o traque veio e comeu. Nossa, fiquei triste. Vou ficar chorando aqui agora, deitado. Ih, vou chorar. Ah. Monstro não chora. Ok, pessoal. O seguinte. Tá a carcaça ali. O outro camara. Não sei se é uma boa se aproximar. Não sei se é uma boa aí, pessoal. Não sei se a gente vai conseguir chegar ali e voltar vivo. Ó, tá todo mundo chorando. Tão velando o corpo agora. Ali, ó. Coitado, sério. Foi uma queda bonita. Pena que não sobreviveu. Tá, vamos girar aqui, ó. Opa, passei por baixo do traque. Vambora. Vamos deixar a carcacinha ali para os carnívoros. Coitada, velho. Sério. E era a fêmea ainda, ou não. Não, era o macho, ó. Era o macho, era o macho. Mas tadinho, sério. Fiquei triste agora. Eu vou chorar. Eu chorei bastante já. Muito triste. Vambora. Tem uma carcaça... Ó. E olha só. E olha só. Tem uma comida aqui. Vamos comer. Eu falo dos outros, né? Da gula, mas eu que estou me alimentando de tudo. E nem estou com fome. Daqui a pouco a gente volta ali para o laguinho até para tomar água. E vamos ficar atentos. Caraca, olha onde é que tem o Shant. Olá. Shant alpinista. Que isso? Pera de subir na montanha. Espero que ele não caia que nem o Camara. Mas está andando tranquilo, ó. Ó, deitou. Ah, beleza. Tá, vamos seguir aqui. Temos que cuidar os predadores que podem estar aqui em volta. Então temos que ficar bem atentos. E falando em carnívoro, olha só o que tem aqui. Um Hex Sub. Ali o cara, ó. Vou dar umas cabeçadas. Sai daqui. Vai para lá. Vamos expulsar. Expulsando ele, ó. É isso. Vai embora. Sai, ó. E ele está olhando para mim, ó. Ameacei ele. Aí, mais umas ameaçadinhas de leve, só para ele ficar esperto. Pronto. Ó. Mandou um grunhido. Se achando poderoso, né, Hex Sub. Tô de olho em ti aqui, ó. Mais uma ameaçada. Até vou ver como é que eu estou. Deixa eu ver. 0,829 D1. É. Até que está tranquilo. Olha ele passando aqui do meu lado. Ô. Sai. Ameacei mais uma vez. Isso aí. Vai de cabeça baixa mesmo. E eu que estava indo para cima do cara, né. E olha só. Falei. Falei que iam fazer ninho, possivelmente. Temos uns ninhos aí. O Carnotauro ainda está ali ainda. Um filhotinho. Tem um filhote de Carno ali, ó. Que isso. Ih. Será que o Hex Sub vai pegar ali o Carnotauro e o filhote? Pode ser. Se bem que o Carnotauro está bem machucado, né. Está agachadão ali olhando. Ih. Vai pegar. Vai pegar. Os dois estão correndo. E aquele Carno não é totalmente adulto. Então ele não tem vantagem nenhuma. Nem a velocidade dele ajuda muito. Oh. O Hex está comendo. Ah. O Hex deve ter furtado a carcaça do Dilophosaurus, né. Que o Carnotauro tinha pego. Agora todas as peças se encaixaram. Caraca, velho. Ladrão esse Hex. É lamentável. Eu estou agora me afastando ali da grande manada, do grande grupo. Eu estou com esse trikizão aqui que ele acabou, né. Me adotando. Vocês viram, né. Eu estava sozinho. Eu fui adotado por Camaro. E depois fui adotado pelo Trikiculoso. Que estava comendo lá a plantinha. Mas tudo bem. Vamos com ele aqui agora migrar rumo ao infinito. Ao horizonte. Vamos até subir aqui para dar uma olhadinha. Do quanto a gente vai ter que andar. Nossa. Olha isso. Tudo isso. Tudo isso. Que a gente vai poder desfrutar aqui da nossa vida de Sub-Triceratops. Vai dar amizade para ele. Vamos indo tranquilo. Até vou nos passos lentos aqui. Passos lentos. Vamos sair daqui porque tem alguns carnívoros ali atrás. A gente meio que deu uma intimada no Hexinho. Mas a gente vai se afastar agora. Vamos seguindo aqui reto. Vamos embora. Ali embaixo. De repente a gente pode seguir pelaquela estradinha. Vai nos levar até... Até o... O que é isso? Escutei algo aqui do lado. Enfim. Vai nos levar até a grande floresta fechada. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá, Trike. Viver como nômade. 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 Viver como nômade.